A pandemia continua a agravar na Rússia. E em Inglaterra, um laboratório suspendeu os testes à Covid-19 depois de ter sido detectado um erro na testagem de mais de 43 mil pessoas. São cerca de 43 mil os utentes que vão ter de repetir os testes à Covid-19 depois do Serviço Britânico de Saúde ter verificado que estas pessoas poderão ter recebido resultados errados. As suspeitas foram levantadas quando os pacientes testaram negativo nos testes PCR, mas positivo nos testes rápidos. O laboratório em causa, em Wolverhampton, suspendeu a realização dos testes enquanto o caso está a ser investigado. O erro laboratorial, ocorrido entre 8 de setembro e 12 de outubro, poderá ter desencadeado várias cadeias de contágio com os falsos negativos. A Rússia voltou a atingir um marco negro na pandemia, com números sem precedentes. Foram registados 999 mortos e mais de 32 mil contágios nas últimas 24 horas. O recorde de fatalidades foi alcançado em 13 dos últimos 17 dias. Os médicos falam numa situação crítica nos hospitais e apelam à população para que se vacine contra a Covid-19. Em Itália, começou hoje a ser exigido o passo sanitário a todos os trabalhadores de empresas públicas e privadas. Quem não quiser enfrentar a suspensão ou pagar uma multa, terá de estar vacinado, recuperado ou apresentar um teste negativo. A medida já levou milhares de pessoas à rua em protesto. Também em Bruxelas, na Bélgica, o certificado digital começa hoje a ser obrigatório para frequentar determinados espaços públicos. O Brasil superou esta quinta-feira os 21 milhões e 600 mil casos e os 602 mil mortos por Covid-19 desde março de 2020. Os números relativos à pandemia continuam em queda graças aos avanços nos programas de vacinação. Cerca de 63% dos residentes no país já estão totalmente protegidos contra o vírus. O Brasil superou esta quinta-feira.